Música Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, a UFSC vai promover a Semana da Dança, que inclui mostras de dança, videodança, performances, workshops e uma conferência com o coreógrafo norte-americano Martan Kravitz. Para quem quiser participar das oficinas de dança, as inscrições já estão abertas, a partir desta quinta-feira, dia 19, e são gratuitas e abertas para todo o público. Esse ano, agora em 2012, a gente expandiu o Dia da Dança para uma semana, então a gente vai ter a Semana da Dança na UFSC, começa no dia 22 e termina no dia 29, que é o Dia Internacional da Dança. São diversas atrações, a gente vai ter workshop com bailarinos internacionais, a gente vai ter conferências sobre dança, vamos ter performances por todo o campus da universidade, vamos ter oficinas gratuitas e abertas ao público no dia 27, durante o dia todo, e no dia 29, que é o Dia Internacional da Dança, a gente vai ter uma grande mostra de dança aqui no Teatro Garapuvu, no Centro de Eventos da UFSC. Vamos ter também uma mostra de videodança e lançamento de livros.